Omeleteira elétrica. Com o estresse, e, a correria do dia a dia, quem nunca ficou com aquela preguiça de cozinhar ao chegar em casa? A omelete é um dos pratos mais práticos, e rápidos para fazer no dia a dia. Porém, muitas pessoas esquecem, dele, quando precisam fazer algo de última hora para comer. Isso é normal, e já deve ter acontecido com todo mundo. Uma opção fácil de fazer, e que também é rica em proteínas, é, a omelete. Trata-se de um prato que, é delicioso, gera saciedade, e, agora pode ser feito de forma ainda mais prática, utilizando, a, omeleteira elétrica. Esse tipo de omeleteira possui características que vai torná-la indispensável em sua cozinha. Por este motivo, viemos aqui te lembrar como é fácil, e como fica deliciosa uma omelete feita na hora. Existem diferentes jeitos de fazer omelete, e cada um tem seu truque na hora de fazê-la. Usar a omeleteira, é, bem simples, bata os ovos, coloque os ingredientes dentro das cavidades e pronto. Ela faz o resto. Você não precisa se preocupar em virar a omelete, e, muito menos com a sujeira, afinal, ela não deixa resquícios de alimentos, e, é muito fácil de limpar. A omeleteira, é praticamente duas frigideiras, que se encaixam perfeitamente uma na outra, para que você possa virar a omelete sem estragá-la, ou fazer sujeira no fogão. Conheça o nosso perfil para acompanhar mais dicas.